Oi gente, bom dia! Estou aqui em Goiânia começando o vídeo pra vocês. Gente, agora são 8 horas da manhã, a minha irmã acabou de chegar em casa e ela fez uma viagem pra... Pro... acho que é pro Ceará, Maceió. Maceió é Ceará, gente? Ai, desculpa gente, agora me deu branco. E aí ela comprou um monte de coisinha de casa e aí eu vou mostrar pra vocês. E olha também algumas coisas que ela trouxe pra mim, pra minha mãe, pra Tati. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que linda essa boleira que ela me deu, gente. Olha isso. Ela disse assim que pode pôr bola aqui normal e lavar esse aqui normal que não estraga. Olha que linda essa boleira. Olha esse joguinho, esses americanos. Gente, nossa, tô encantada. Muito fofinho. Olha esse trabalho, que lindo. Ela comprou aqui também, ó. Esse aqui é pra me levar pra minha mãe, bandejinha. Negocinho tipo talher. Olha esse joguinho, que gracinha. Colocar pão em cima da mesa, colocar ovos, né? Colocar frutas. Olha que lindo. Esse aqui também, esse joguinho. Olha esse aqui, que gracinha esse colorido, gente. É muito lindo, né? Colorido tem quatro. Ela disse que queria comprar mais esse colorido, só que a mulher não tinha. Branquinho. Olha esse. Um mais lindo que o outro. Olha só. O rosa. Esse aqui deve ser um porta guardanapo. Mari, esse aqui é o quê? Descanso. E esse aqui é soplar pra café da manhã, que é menorzinho, tá vendo? Não, pra... Nossa, que gracinho. Aí coloca o de sobremesa, o de... Os pratinhos de sobremesa, o pires. O pires e... Aí fica menorzinho, tá vendo? Nossa, Mari, que lindo. Que lindo. Que beleza, a gente pegou o porta guardanapo. Olha esse, gente. Olha esse trabalho. Que lindo. Olha esse aqui, gente. Você mostrou minha boleira lá? Mostrei essa aqui, vou mostrar a sua. Que lindo, Mari. É de palha. Tudo arrecadonal. Olha esse aqui, essa madeirinha. Olha só, meninas, que lindo. Nossa, que show. Você quase ficou doida, Mari. Nossa senhora, pensa, eu trouxe aqui tudo, ó. Mais a boleira da... Da Aline. Vou carregando dois sacos pretos lá no aeroporto. Duas conexões. Olha as duas juntos, que lindo. Nossa, você fez duas conexões? Carregando dois sacos. Olha aqui. Ah, não. Nossa. Ela escreve. Tem hora que ficar pequena, tem que pôr num quadro. Aí eu fiz boelho da internet. Que gracinha. E pinta na hora, Mari. Ela escreve com a canetinha e não sai quando lava. Ah, não, gente. Que gracinha. Muito, muito linda. Nossa, tô encantada com as coisas. Você vê isso aqui? Muito linda. Isso eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não. Então, eu falei, é um jantar mais... Mais animado, mais descontraído. Meu sangue tudo é branco e... É, a gente não põe cor em casa e nada, né? Nós é muito dos nudes, gente. Que lindo. Nossa, esse coloridinho aqui, Mari, eu amei. Esse rosa eu quero montar com esse negócio aqui, laranja, ó. Hum... Fica bem... Bem chique. Bem animado. Tem que comprar um prato branco. Tem que comprar um prato branco. Nós tomamos nosso café da manhã. Vocês viram aí, né, gente? Só mostrei pra vocês e nós ficamos conversando até agora. Pra você ver, era 8 horas da manhã, agora são 11, meio-dia e 20, até umas 11 horas a gente ficou conversando. Tava precisando muito de conversar, nosso Deus. E agora, gente, nós estamos chegando aqui no restaurante, que o Power vai... Eu não tô com fome, mas o Power não almoçou, mas o Donzinho, então eles vão almoçar. E aí, depois que eles almoçarem, a gente já vai direto pro Atacadão Costa fazer as nossas compras. E eu levo vocês. Então, agora, eu vou levar vocês pro restaurante que a gente vai almoçar. É aqui em Goiânia, ele chama Mal Nenhum. Ele é muito bom esse restaurante, bem caipira. Vou mostrar pra vocês, tá? Estão acabando de chegar aqui. Gente, nós já almoçamos e eu nem não gravei pra vocês, porque eu não almocei. E aí, eu nem fui lá no buffet, então foi só o Power, ele já pegou o dele do Donzinho e eu fiquei na mesa. E de lá, eu fui embora. Mas, gente, eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que vocês me perguntam demais. E principalmente agora, nesse vídeo que eu postei hoje, né, que eu tava vindo pra Goiânia. Vocês perguntam muito se compensa eu sair de Iporá e vir fazer as compras do mês em outra cidade. Eu já... porque tem muita gente nova, né, no Graças a Deus, aqui no canal. Eu quero dizer pra vocês, gente, que esse atacadão que eu vou, eles são os meus parceiros, certo? Então, eu vou deixar tudo bem claro aqui pra vocês. Esse atacadão Costa, eles me pagam um valor X para eu sair da minha cidade e vir fazer a propaganda pra eles. Dentro desse valor X, eles ainda me dão um voucher. Antes, ano passado, era R$700, mas como nós renovamos o contrato, eles aumentaram o meu voucher, né? Como aumentou o preço também da parceria, eles aumentaram o voucher. E aí, hoje, o meu voucher é R$1.000, certo? Então, eu tenho esses R$1.000 de compras que sempre passa, né, sempre tá a mais. E aí, eu pago com o meu cartão ou dinheiro o que passou desses R$1.000, certo? Então, além disso, eles me pagam pra eu vir aqui. É um trabalho que eu faço. E agora, quanto às compras lá na minha cidade, vocês mesmos, às vezes eu compartilho com vocês algumas coisas que eu compro na minha cidade. E vocês mesmos falam, nossa, Ju, como que as coisas na sua cidade é muito caro. Gente, esses dias eu peguei, eu comprei dois pimentões, deu quase R$30,00. Então, assim, as coisas lá na minha cidade, uma nata, por exemplo, é R$16,00, tá? Então, lá em Porá, as coisas são muito caras. E vocês lembram, quem é mais antigo aqui no canal, até mesmo antes de eu fazer essa parceria com o Atacadão Costa, que já vai pro quê? Pra segundo ano, eu aproveitava, quando eu vim aqui, pra fazer compras aqui. Porque aqui é tudo mais em conta, que tem atacadões que é muito barato, como lá no Costa. É totalmente uma manteiga, lá na minha cidade, é quase R$30,00. Uma manteiga no Atacadão Costa, tem vezes que eu encontro de R$11,00, entendeu? Então, assim, compensar compensa muito. Mas eu não só venho aqui fazer compras, não. É a minha parceria com eles, tá bom, gente? Então, eu espero que agora eu tenha conseguido esclarecer aí pra vocês. E agora nós estamos já chegando aqui no mercado. E assim que eu chegar, eu já começo a gravação das nossas compras. Porque lá em casa, gente, tá tudo vazio. Por conta dessa de Natal, Réveillon, eu fiquei praticamente sem nada na minha casa. Então, tô doida pra começar essas compras logo. E aí E aí E aí E aí E aí É mío em sua habitação, só os dois segundos que quede de ter. De ter. Porque se não sinto a tua voz ou o teu olor. Te extraño e te quero ver. Quero ver. Quero ver. Tanto me falta. Todas as noites tão sonhadas. E tão sonhadas. Olha, maionese e réu, mas já cheguei aqui, tá, gente? Tá saindo R$5,99 a unidade. Esse azeite aqui tá saindo R$15,99. Vou levar dois. Esse papel higiênico, ele é muito bom. E ele sempre tá com preço muito bom aqui. R$8,95. Mas eu vou levar de outro. Sabonete. Eu não preciso porque eu comprei um monte da Natura. Eu adoro o sabonetinho da Natura. Então não precisa. Hidratante. Gente, eu tô com o shampoo da Seda. Quem me indicou foi a minha redenidora da Natura. Ele não tá aqui. Só tem esses aqui da Seda. Ele é um... Nossa, maravilhoso. Ele é detox. Ele é todo transparente. Ele não é branco. Muito, muito bom. Depois vocês compram bem. Olha esse hidratante. Tá saindo... Nossa, R$20. Será que tá caro? Gente, eu não tenho noção muito desse hidratante. Giovana Baby. Não vou levar hidratante, não. A minha irmã, a Mari, ela usa esse aqui pra passar antes da maquiagem. Ela fala que ele é muito bom. Tá saindo a R$23,99. Mas eu já tenho um hidratante lá. Então eu não preciso. Só pra indicar pra vocês mesmo. Esse aqui também é muito bom. Esse nível aqui, ó, gente, maravilhoso. R$14,39. Achei aqui. Nossa, gente. Lá em Porá é quase R$10,00. Aqui tá R$7,49. E esse aqui, ó. Muito, muito bom. Já vou até levar dois. Passa de dente. Vou levar essa aqui. R$23,00. R$23,00. Puxa, não preciso. Tá tudo tranquilo. Sabonete nível tá saindo R$1,29. Tá com preço bom. Gente, essa bucha, ela é ótima. Muito, muito boa. Nossa, mas pensa numa bucha que dura é essa aqui. Comprei ela e nem não precisa mais. Mas... Eu gosto desse aqui pro donzinho. Muito bom. E ele super rende. Ele esfuma com muita facilidade. O cheirinho desse personal, desse vincinho é muito bom. Eu sempre gosto de levar pra colocar no carro também. Às vezes a gente precisa, tá no carro, cai alguma coisa. E eu gosto de sempre ter um lencinho melecido. Aqui, ó. O papel higiênico que eu gosto é esse do personal. Ou esse aqui, neve. Muito bom. O personal tá saindo R$12,45 com 12 unidades. E o neve tá saindo R$13,19. Então, vou levar o personal. Ele também é muito bom. E ele tá mais em conta do que o outro que eu também gosto. Gente, olha esse aqui. Ele é maior. Tá saindo R$24,90. Ele veio em 24 unidades. Então, compensa eu levar esse aqui, né? Sai quase elas por elas. Eu tenho muita vontade de conhecer esse feijão vermelho. Aqui ele. Vou pegar um desse aqui pra conhecer. Feijão eu vou levar só esse. Porque eu tô tendo lá, não preciso. E o arroz tava saindo por R$11,45 cada um. Eu gosto de levar desse de 2 quilos. Açúcar. Fubá. Tá saindo R$4,69. Não gosto de ficar sem fubá. Trigo pra quibe. Tá R$4,95. Vou levar um. Fazer um quibe. Essas torradinhas aqui, ó. R$4,99. Eu gosto. Minha mãe gosta. Às vezes você quer fazer um tira gosto bem rapidinho. Faz um patezinho. Essas torradinhas com a delícia. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou levar uma dessa também. Essa menorzinha aqui. Vou levar duas. Tá saindo R$2,49. Vou levar uma bolachinha de água e sal. Tá saindo R$3,99. Eu gosto de manteiga, mas aqui não tem a de manteiga. Isso aqui tem hora que você passa um cafezinho e dá uma vontade, né, gente? De comer uma bolacha de água e sal. Ai, Jesus. Deixa eu respirar aqui. Ai. Vou levar óleo. Muita bolacha que eu gosto, assim, de comer. A minha irmã disse que a de morango é muito boa. Vou levar uma pra experimentar. Ai, meu Deus. Meu Deus, não acredito, gente, que hoje tem a minha bolacha. Ai, meu Deus. Mês passado não tinha. Nossa, olha. Abriram aqui, ó. Ai, meu Deus. Vou pegar aqui do chão. Peraí. Deixa eu já pegar aqui. Vou levar uma. Batatinha, palha, R$3,97. Vou levar duas. Azeitona, palmito, eu tenho. Não precisa. Tem bastante que eu comprei do Natal. Não gastei tudo. Ai, piquinha que é mais enlatado. Não preciso. Latinha de milho, eu vou levar duas. Tá R$1,89. Não olhei direito. Vou levar só duas, porque lá eu tenho duas. Então, já dá. Ritinho. R$3,85. Eu vou levar um que sempre precisa, né? Tá R$8,00 o tomatinho que eu gosto, gente. Parece que esse mês ia estar com um preço melhor. Parece que o meu livro, parece que ele tinha um preço mais salgadinho, né? Eu gosto desse aqui, ó. Eu gosto desse aqui, ó. De cubete. Vou levar quatro. Esse aqui, gente, ele parece um arrozinho, mas ele é uma massinha de macarrão pra sopinha da criança. Uma delícia fazer ele também. Tipo um carbonara, sabe? Dá tantas ideias esse macarrãozinho. Vou pegar mais um. Vou pegar mais um. R$7,49. Olha que legal esse. Dá umas coisinhas diferentes. Gente, esse aqui, né? Ele vai entrar e experimentar. Gente, olha como está o meu carrinho. Sem o Dom e sem o Power hoje aqui, ó. Nossa, não tô nem acreditando que eu tô com o meu carrinho espaguete não precisa. Olha esse cuscuz maravilhoso pra fazer salada, fazer farofinha de cuscuz. Acho que é isso. Um desse aqui. Eu também gosto dele do integral. Mas não tô achando do integral. Aqui. Ah, mudou a embalagem. R$6,48. Olha que gracinha a embalagem. Pra hot dog. Eu vou levar, que eu quero fazer um hot dog aberto. Tá saindo R$11,49. Peguei um leite, tá, gente? Esqueci de mostrar pra vocês. Cheguei na parte das manteigas. Eu adoro essa aqui da Presidente. A minha acabou. Ela sai a R$10,29. Ela pra comer no pão é sempre muito bom. Vou levar duas. Vou levar a nata da frimeza. É difícil achar essa marca, gente. Olha. Vou levar um melzinho. Porque é sempre bom o mel, né? Eu gosto de, às vezes, pôr no chá. E, às vezes, eu fico sem. E o carrinho já tá bem pesado, gente. Acho que eu já tô finalizando já a compra. Deixa eu só ver o preço da bisnaguinha ali. Eu vou pegar uma mostarda. Tá R$11,00. Porque aquela outra de John, eu gosto de usar ela separada dessa aqui. Então, vou levar uma mostarda. Vou levar o queijinho em gana padano. Porque no Natal e Réveillon, eu usei todos. Vou levar uns três. Amo esse queijo. Amo esse queijo. Meninas, nós saímos. Eu saí lá do Costa. Agora, eu já estou aqui no shopping, ó. E eu tô olhando uns livros aqui. Donzinho, cuidado. Dom, vem aqui. Gente, eu olhei esse livro. Esse aqui. Que gracinha esse livro. Tem só bolinho caseiro. Sabe? Só bolinho caseiro. Muito, muito bom. É bolos fáceis, sabe? Aí, esse livro, ele tá saindo R$125,00. Eu vou levar um pra mim. Oi, filho. Tô levando aqui um pra mim. Vou levar só esse mesmo. Oi, meninas. Já estou em casa. Direto da minha janela. Hoje já é segunda-feira. E vou mostrar aqui pra vocês as minhas comprinhas, né? Pra eu já guardar, editar esse vlog pra vocês. E quem sabe ainda é segunda-feira agora. Ele está no canal pra vocês, né? Tem algumas coisinhas que eu peguei que eu não mostrei. Então, eu vou mostrar nesse finalzinho de vídeo. O papel higiênico. O meu chocolate aqui. Eu já até tirei uma negócio pra tomar com cafezinho hoje cedo. Gente, eu não gosto de ficar sem fubá, porque eu uso fubá pra tanta coisa. Até pros pãezinhos eu gosto de fubá. Aqui tá a pasta de dente. Amanhã eu já vou cozinhar esse feijãozinho aqui vermelho pra... E os grãos dele, olha, é gigante. Então, tô muito curiosa pra experimentar. Trigo pra quibe, mostarda, milho, as bolachas óleo, né? Aqui tem o leço umedecido, meu shampoo, os molhinhos de tomate que eu gosto. Mel, arroz, açúcar, batatinha. Essa bolachinha aqui pra comer com ovinho de manhã é muito bom. O risone. Comprei duas caixinhas. Comprei parafuso e pene. Creme de leite, leite ninho. Que a gente sempre quer fazer uma brigadeira, alguma receita, alguma calda, né? Vou fazer um hot dog aberto. Então, comprei dois pãezinhos desse e dois pãezinhos sem casca pra fazer sanduíche natural. Ah, gente, eu peguei esse aqui que é café com leite. Eu vou experimentar. Vamos ver se vai ser gostoso. E eu também comprei esse café Lavaza. Ele é maravilhoso. Só que ele é 50 reais. Ele é bem caro. Mas ele é muito, muito, muito bom. Comprei aqui torradinha e a bolachinha de água e sal. Olha as minhas roupas ali. E eu também comprei quatro cestas básicas, né? Que essas aqui eu vou doar. Eu incluí na minha compra. E aqui, gente, olha esse macarrão. Eu fiquei tão curiosa pra experimentar. Aí eu não mostrei pra vocês a coxiglione. Comprei duas. E foram essas nossas compras. E as duas manteigas. E quatro natas. E três queijos granapadano que estão ali na geladeira, né? Então, agora é guardar essa compra toda. Organizar. E só agradecer, né, meninas? Eu tô apaixonada nesse livro, gente. Você sabe por quê? Porque é tantos bolinhos simples. Só bolo simples esse livro. E, assim, olha... Eu acho que o único defeito que eu achei nesse livro é porque a maioria dos bolos, eles não mostram cortados. E, gente, eu tenho uma raiva de quando eu vejo uma receita de alguém e a pessoa não corta o bolo. Aí eu fico falando. Aí não adiantou nada. É porque daí nós não sabemos se o bolo prestou. Mas não é, gente? E aqui, a maioria dos bolos é tudo inteiro. Ó, são raros que são cortados. Raros. Tá vendo? Esse foi o defeitinho desse livro. Mas tá bom. Tá ótimo. E eu vou pegar algumas receitinhas aqui. O que eu for fazer, eu vou mostrando pra vocês. Olha esse que lindo. Bolo suíço de cenoura. Bolo de nozes. Bolo três leites. Bolo treze de maio. Muito legal. E é isso, gente. Olha só. Agora eu vou... Meu computador ficou lá na casa dos meus pais. Então eu vou pra lá editar esse vídeo. E a minha casa, assim, tá muito bagunçada, gente. Eu vou guardar essas compras depois de noite, quando eu chegar. Pra poder mandar esse vídeo pra vocês. E... Eu tô com um pequeno probleminha. Deixa eu até sentar aqui pra falar com vocês. A minha irmã queria que eu malhasse com ela. Que dia que foi? Foi no sábado. A minha irmã, não, Ju, vamos na academia comigo. Aí tá, né? Rumei um tênis, uma calça e fui. Gente, eu tô quebrada. Eu tô quebrada. E aí, o que acontece? Eu tô conseguindo andar. Pra vocês verem, né? Como é que é. Quando a gente pega um profissional bom, que ele... Eu mailei um dia. Eu mal peguei peso. E eu fiz os exercícios certos. Quando a gente faz os exercícios certos. Quando o personal é bom. Não adianta, gente. A dor, ela vem, né? Porque eu já tava ali sedentária. Então, eu fiz os... O personal da minha irmã, ele é muito bom. E, nossa, gente. Eu peguei... Eu mal fiz aparelhos. Porque ele deu muita atenção pra ela lá, né? Ele malhou nós duas. Mas, assim, ela fez muito mais que eu. Porque eu tava mais devagar e tudo. E eu fiz poucos exercícios. Mas eu fiz exercícios corretos. Da forma correta. E, gente, eu não tô conseguindo andar. E olha que eu sou muito forte pra dor. Só que, assim... Pra sentar no vaso. Pra sentar na cadeira. Pra levantar. É um parto. Mas aí, o que acontece? Eu já bebi três analgésicos. Eu sei que não pode beber. Eu sei que você perde tudo que você construiu. Mas, gente, eu não tô dando conta. Eu até falei pra minha mãe. Eu falei, mamãe, se eu não beber, eu não vou conseguir trabalhar. Não vou conseguir fazer nada. Ontem mesmo, quem teve que descer tudo do carro foi até o Power. Porque eu nem ajudei ele. Ele que fez as coisas tudo. Porque eu não conseguia andar. Eu só banhei e deitei. E aí, hoje, parece que eu amanheci pior, gente. Mais entrevada. Minhas pernas mais doendo. E aí, eu tô desse jeito, sabe? Aí, eu bebi dois. Ontem, eu bebi um antes de dormir, né? Relaxante muscular. E aí, hoje, onze horas, eu bebi mais dois de uma vez. Gente, quando foi uma hora da tarde, me deu um sono. Me deu um sono. Que meu olho começava a fechar sozinho. Eu tentava levantar o meu olho. E eu falei, meu Deus, eu lembro quando eu era criança. Quando eu dormia de tarde. Eu vou ter que dormir ou não? Gente, hoje eu dormi de tarde. Umas duas horas. Depois de, o que? Vinte anos, não sei. Que eu fui dormir de tarde. Meu Deus do céu. O que que eu fui aprontar? E aí, agora eu queria arrumar uma vaga numa... Numa academia que tem aqui na minha cidade. Que ela é bem personalizada. Ela é do Vitor Moura. Eu já até malhei lá uma vez. E aí, eu parei. E aí, eu queria voltar. Só porque não tem vaga nessa academia do Vitor. Eu, desde dezembro, tô tentando arrumar uma vaga lá com o Vitor. Mas ele não tem vaga pra nada. E aí, eu pensei. Ai, meu Deus. Se ele tivesse essa vaga, eu já ia com essas dores. E já me acostumava, né? Deixa eu fechar essa janela aqui, gente. Porque tá com cara que vai cair uma chuva. Só que aí, hoje eu perguntei de novo pra ele. Ele não tem vaga, então... E eu queria muito fazer lá. Porque lá é mais personalizado, sabe? É bem melhor. Gente, alguém tem que abrir outra academia aqui em Porá. Né? Podia vir alguém de fora. Porque só tem duas academias aqui. Pra tanta gente, pra tantas pessoas. É muito pouco. Nossa, que em Porá. As pessoas não gostam muito. Parece que tem medo, né? As pessoas de inovar. Seria muito bom se viesse pra ter mais, né? Pra gente ter mais... Ter mais opção, né? Porque as opções que tem, não tem vaga. E é isso, gente. Agora eu vou lá pros meus pais. Vou terminar de assistir esse vídeo pra vocês. E essa foi a minha... A minha viagem lá em Goiânia. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que eu gravei com a minha irmã, né? Eu tentei colocar mais coisas nesse vídeo. Foi muito bom. Domingo nós fomos tomar café em algum lugar lá em Goiânia. Só porque a gente conversa tanto. Tira tantos assuntos atrasados. Que às vezes eu esqueço de gravar. E eu esqueço daquele momento, sabe? Então a gente vive mais o offline. E esquece um pouco do online. Por isso que às vezes eu não consegui gravar tudo. Nem no Instagram eu mostrei. Mas foi muito bom. Matei a saudade. A gente conversou. Tava precisando. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo muito vocês. Me falam se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram do áudio. Porque eu gravei lá no mercado. O mercado todo eu gravei pelo meu celular. Vocês gostaram? Vocês sentiram um pouco de diferença? Me falei se vocês gostaram da forma. Porque com o celular eu achei melhor pelo manuseio. Ele não é pesado. Eu consigo enxergar melhor as coisas. Mas eu também queria saber se vocês gostaram. Se vocês perceberam alguma diferença pelo celular. Tá bom? E ele é mais discreto, né, gente? Então eu me sinto mais à vontade. A câmera é um tijolo. Então assim, todo mundo fica olhando. E a gente não fica muito à vontade. E dessa vez eu filmei com o meu celular. Eu fiquei muito mais à vontade. Mas eu queria saber se vocês gostaram. Tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.